Olá meninas! Olá meninos! Eu sou a Fran e hoje nós vamos fazer para vocês uma ponte na piscina! Uma ponte na piscina. Nós vamos pegar a lona, fazer uma ponte e o desafio é atravessar sem cair na piscina. Você pode ir em pé, sentado, deitado e vamos ver quem consegue fazer isso. Eu e a produção já forramos a lona na piscina inteira e passamos em pé. Foi correndo, né? Foi muito legal. Então clica aqui nos cards para você ver. Mas hoje nós vamos fazer uma ponte que é mais difícil ainda. É, e já deixa seu like nesse vídeo para mais vídeos assim de piscina que a gente sabe que vocês adoram. E vamos lá, vai passar a produção, Bel e eu. Quem vai passar sem conseguir cair? Pode comentar aí. Hashtag Bel. Hashtag Fran. Hashtag mim. Faz sua propaganda, Maurício. Hashtag Maurício. Time dos meninos aí, gente. Cadê os meninos que assistem os nossos canais para torcer pela produção? Menino do canal. É, olha. Deixa eu fazer minha propaganda. Vote, Bel. Hashtag Bel. A sua disposição para qualquer situação. Meu Deus do céu. Gente, foco no cabelo da Bel. Olha que linda. Fica ali no sol, Bel, que não tá aparecendo. Gente, Bel Moana. Olha que lindo, toda frisada. É porque fez trancinha com o cabelo molhado, gente. Fica esse efeito super lindo. Aham. Dicas de penteados para meninas. Tem que ser com molhado, porque fica mais lindo. Ai, pode passar sentado, deitado, arrastando. Arrastando. Chica aí, Bel. Chica aí, Bel. O objetivo é chegar de um lado ao outro da piscina. Sem cair. Sem cair. E o pior é que nós nem entramos na piscina hoje. Não, e a água tá gelada, gente. Tem que passar de qualquer jeito sem cair. E nós fizemos uma escada de papelão, gente. De escorrega com papelão na nossa escada. E ficou muito legal o vídeo. Então já assista. Tem que ficar bem esticado, Bel. Sim. Mais, mais. Aê. Será que com o peso não vai afundar não, Maurício? Não, não. Eu não vou passar primeiro. E, gente, nós também fizemos um vídeo com essa lona aqui, que é de corrida. Assim, ó. Legal, né? Muito legal. Já assista lá. A gente fez muitos, 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 muitos vídeos na piscina. E se você quer que a mamãe faça mais vídeos na piscina, deixe muito like. Porque a mamãe não gosta de piscina. É, eu tenho medo de água, gente. Nossa, a Fran não toma banho. Ela tem medo de água. Água da piscina, água da praia, né? Água do chuveiro, não. Aham. Agora... E também fizemos o vídeo do escorrega na piscina. Nós colocamos o escorrega dentro da piscina e fora. Agora... Eu vou focar no vídeo agora. É, foca no vídeo. Foca no vídeo. Foca no vídeo. Se você atravessar agora, você vai direto pro fundo da piscina, Bel. Oi? Sim. O horizonte. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ó, Bel Moana. Vai aí, Bel. Ah, não. Não, você faz a mímica e eu ponho o pedacinho da música. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? E agora? Pra prender. Pra prender. Mas eu acho que tinha que tá mais esticada. Tá molha lá. Sim, mas molhou. Mãe, é pra ir assim, ó. Não, mas ela tem que tá esticada, como uma ponte. Não vai dar. Aqui, ó. Mãe, vai ter que ser assim. E eu não vou primeiro. Você vai primeiro. Não, primeiro vai o pai. Tá, vamos tirar zero em um. Tá, zero em um. Eu, não. Parou em um. Zero em um, somos três. Ah, tá. É, Maurício, tá passando silver tape ali. Quem tirar um, sai. E quem ficar por um... Não, né? O diferente é o primeiro a passar. Ai, meu Deus. Vai ser eu, tenho certeza, gente. Eu fui num... Num... Num brinquedo lá. Na Disney com a Bel. Que a Bel e a produção me obrigaram a ir. Que é um colchonete. Que desce. Um troço enorme. E aí eu falei com a Bel. Tenho certeza que eu não vou conseguir descer. Dito e feito. Eu fiquei por último. Aí quando o moço veio pra me empurrar. Aí eu fui, sabe? Não, mãe. Você não quis porque você ficou segurando. Não, não fiquei, Bel. Sei. Eu não consegui. Eu fiquei encalada. Ai, banho de piscina gelado. Gente, olha. Eu acabei de desistir. Eu não vou, não. Malvente. Vai, sim. Vai, sim. Vai. Mãe, você tá com roupa de piscina. Agora você vai. Deixa mais um banho de água gelada, Bel. Não é, mãe. Agora você vai. Acho que não. Acho que sim. Quando eu for, tu vai sentar aí, Maurício. Sentar aí em cima. E não vai deixar isso arrebentar, tá bom? Adeus, Lona. Agora vai prender do outro lado. E quando estiver prontinho, voltamos com o nosso zerinho um. E agora eu vou empurrar a Bel na piscina. Bom, gente. Então agora nós vamos fazer zerinho um. É. Zerinho um. De novo. De novo. Zerinho um. Bel. Bel vai primeiro. Tá. Bel, você não tem medo de água, menina. Melhor a Bel que a filé de borboleta, né? Tira o sinelo, Bel. Se ela cair, eu não vou de jeito nenhum. Pisa ali. O quê? Pisa ali. Vou pisar aqui. Ai. Não. Isso não faz. Não faz. Vem, Bel. Meu Deus. Vem, Bel. Vem. 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 Agora eu tenho que ir. Cair. Se cair, vai cair na água. Hã. Ih, gente. A Bel tá com medo. Eu não vou de jeito nenhum. Eeeeee. Conseguiu. Eu fui meio que em pé. Agora é sua vez, mãe. Ok? Não, não, eu fui, agora é sua vez Eu não gostei da desenvoltura da Bel, não Bel, filma Eu tava afundando Filma pro pai segurar aqui pra mim, foi muito leve Eu filmo, vai lá Mas não veio não, ficou Mas eu não gostei, eu não quero ir Agora tá cheio de água em cima Pode chamar de três que é vontade, sou mesmo na carreira E agora? Tá cheio de água Eu não quero Vai, vai, vai Pra que que eu fui falar que eu ia, hein? Mãe, você só vai molhar a parte traseira Você só vai molhar até a cintura Não me empurra Tá Você só vai molhar até a cintura Tá gelada pra caramba a água Em pé, em pé Meio que assim, ó, assim, olha Vai em pézinho, pequeno Vai rápido Mãe, você não vai, Carinha Não vai Assim é pior Mãe, não vai Vai, mãe, vai correndo Isso acontece Vai, mãe Vai correndo Vai correndo Vai correndo Meu Deus É horrível Tô toda molhada Você não molhou o cabelo É Você molhou? Não Vamos lá, agora o pai O pai vai cair Cuidado com as bordas, tá, Maurício? Cuidado Se tiver que cair, cai Mas cuidado com a borda Da piscina É ruim, né? É sensação ruim Vai, você vai molhar até a cintura Coragem, você é guarda-vida Pai, eu fui até mais rápido do que você Gente, é guarda-vida Assim, o profissional é guarda-vida Salva-vida são as boias, tá? Vocês sempre falam Não, é salva-vida É guarda-vida Salva-vida é a boia Vai, pai Vai Aê Quer passar de novo, Bel? Uhum Vai, aí Eu vou cair, adeus, gente Vem em pé Vem em pé, Bel Cuidado com a borda da piscina Vem em pé Se cair, cai pro lado de cá Vem, Bel Tá chegando Aê De novo Eu? Eu não Já fui, já Então eu vou em pé Tá Não Não vai Por que, Bel? Ah, viu, gente? Eu posso Pai, não Viu a proteção aqui? Tudo bem Ele é maior Também Ela não quer que eu caia Ela não quer que eu caia Ela quer que eu caia Mas não quer que o pai caia Eu vi tudo Magoei Cuidado Cuidado, pai Uuuuh Não é Não encostei no fundo Valeu Esticou Esticou Agora tem que voltar com ela Agora não falta mais É, porque tá cheio d'água Então foi Cumprimos o desafio Foi, Bel? Eu coloquei mais uma vez Criança gostou, gente Ih, vai afundar Não tem mais É, vai afundar Deixa, Bel Vai não Vai afundar Vem andando Não vai cair não Olha, se eu caia A culpa é sua Do chão não passa Cuidado, Bel Você consegue, Bel? É muito legal Aê, conseguiu Então foi isso Espero que vocês tenham gostado É Clica em gostei Ih, tchau, tchau Tchau, tchau E não se gostei de Piscina Tchau E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E tchau, tchau